Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX. Galera, e hoje nós iremos falar sobre a Trig, tá? Para quem não sabe, recentemente foi aprovado na conta Trig, no entanto, meu cartão ainda não chegou, pessoal. Porém, já recebi aqui uma mensagem de aumento de limite em dobro, tá? Se eu utilizar apenas 50% do limite que eu tenho disponível e pagar na data informada pelo e-mail, tá bom? Então, se você gosta do assunto aqui a respeito de cartão de crédito, já deixe aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Lembrando que temos também disponível um grupo de WhatsApp aqui do nosso canal para você participar e tirar suas dúvidas, tá bom? O link vai estar na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. E lembrando que se você também tiver interesse em estar solicitando o seu cartão Trig com Cashback, vou deixar também na descrição do vídeo o e-mail para você entrar em contato conosco solicitando o seu convite da Trig, tá bom? E agora eu vou compartilhar com vocês a tela do meu celular para mostrar o e-mail que eu recebi da Trig. Lembrando, galera, que eu ainda não recebi o meu cartão, tá? Ainda não chegou. O e-mail informa o seguinte. A Trig não é a gênio da lâmpada, mas veio te conceder três desejos. Aumente seu limite sem precisar pedir, mais chances de ganhar cashback e o dobro do limite para você utilizar vivendo o seu melhor lado. Aqui ele informa que para tornar os desejos realidade, você precisa dar uma forcinha para a gente, né? Ou seja, você precisa preencher alguns requisitos, né? Cumprir algumas missões aí disponíveis pelo Trig. Aqui como exemplo, ele diz que é só usar 50% ou mais do limite disponível no seu cartão Trig até o dia 25 de março e pagar a fatura entre os dias 27 de março e 5 de abril. Espere quatro dias úteis após o vencimento da fatura para ver seu limite 1 no aplicativo. Ou seja, para seu limite estar já disponível durante esse período, tá, galera? Após quatro dias aí do pagamento, você vai ter disponível esse novo limite lá no seu aplicativo para fazer o ajuste. Aqui no finalzinho, ele deixa uma dica, né? Que para receber o seu aumento de limite, o cartão deve estar desbloqueado. No entanto, você tem que estar utilizando normalmente o seu cartão para estar conseguindo esse aumento de limite, tá? Lembrando que ele informa que tem que pagar nesse período de 27 de março a 5 de abril, tá bom, galera? E como eu falei para vocês, pedi recentemente o meu cartão na Trig, né? Eu fui aprovado. No entanto, ainda não recebi o cartão porque ainda está no prazo de entrega, tá? Confesso para vocês que fiquei surpreso com essa notificação de aumento de limite assim que chegar meu cartão, tá bom, galera? E se de fato aumentar mesmo, vou voltar aqui no vídeo e te mostrar como foi esse procedimento, né? Se funcionou mesmo, utilizando os 50% do limite e tudo mais que precisa saber, tá? Vou te mostrar aqui todos os detalhes. Então, por isso que eu peço, deixa aqui abaixo seu like se você gostou do assunto aqui do canal referente ao cartão Trig. Galera, comentem aqui abaixo se o cartão Trig é de fato bom para aumentar limite, tá bom? Deixa aqui nos comentários e assim que possível estarei respondendo cada um de vocês. E não se esqueça, se você estiver interessado em estar solicitando seu cartão Trig, vou deixar o e-mail na descrição para você solicitar o seu código, tá bom? Vou ficando por aqui com esse vídeo. Um forte abraço a todos vocês e a gente se vê na próxima. Valeu!